Nós dividimos esse texto de Atos 7, dos versículos 2 até os 53, em cinco partes. É um grande discurso, é o discurso de Estevam, diante do Sinédrio. Todos já conhecem, já sabem o que aconteceu com Estevam, o primeiro mártir. Todos conhecem a história, já falamos bastante aqui, estamos estudando o capítulo 7 de Atos já faz tempo. Estamos já nessa fase de transição, em que a igreja sai de Jerusalém. Depois desse discurso, a igreja vai sair de Jerusalém e vai começar a se espalhar pela Judéia e Samaria. E depois, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, ela vai chegar aos confins da terra. Então, por enquanto, ela está em Jerusalém. A igreja é em Jerusalém. Está cumprindo aos pouquinhos o que Jesus mandou. Ele falou assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, no capítulo 7, a igreja ainda está em Jerusalém. Depois do capítulo 7, ela vai se espalhar para Judéia e Samaria. Isso até o capítulo 13. E depois do 13 em diante, ela vai até os confins da terra. Então, esse é o esboço geral do livro de Atos. Então, estamos nesse momento aqui de transição. É o momento em que Estevam vai falar, está falando ao Sinédrio e que vai desencadear uma perseguição que vai levar a igreja para fora de Jerusalém. Eu dividi o discurso em cinco partes e os irmãos já estudaram várias partes desse sermão. A primeira parte, nós colocamos o nome de as promessas feitas a Abraão. Estevam falou sobre as promessas feitas a Abraão nos versículos 2 a 8. A segunda parte, Estevam falou sobre o livramento por meio de José. A segunda parte, nos versículos 9 a 16. A terceira parte, ele falou sobre o livramento por meio de Moisés. Nos versículos 17 a 34. Na quarta parte, ele falou sobre a rebeldia de Israel. Versículos 35 a 50. É a parte que estamos estudando. Versículos 35 a 50. E na última parte do discurso, ele falou sobre a rejeição do Messias. É a última parte do longo discurso de Estevam. Um discurso que as autoridades ouviram pacientemente até um determinado ponto. Quando ele tocou num certo assunto, então elas ficaram irritadas, perderam a paciência e o atacaram. Muito bem. Então, nós estamos na quarta parte do discurso. O discurso, na realidade, é uma narrativa de toda a história de Israel até os dias de Salomão. No final, fazendo uma conexão com Cristo. Então, essa é a história que ele narra aqui. Ele vai narrando essa história. Desde lá dos tempos de Abraão até os dias de Salomão, da construção do templo. Qual é a ênfase de Estevam nessa sua grande exposição? Ele enfatiza que os israelitas sempre rejeitaram os líderes que Deus levantou. Ele enfatiza isso. Vocês sempre rejeitaram os líderes levantados por Deus. Não fizeram diferente agora. O Messias foi rejeitado por vocês também. E vocês sempre se apegaram a um lugar... Ou melhor, vocês agora se apegaram a um lugar de adoração desconsiderando que Deus sempre se manifestou em diversos lugares diferentes. Deus falou na Sar, Sardente, no deserto de Midian. Deus livrou Israel, Israel estando no Egito. Deus chamou Abraão quando Abraão estava em Ur dos Caldeus. Deus guiou o povo durante o deserto, no meio do deserto do Sinai. Ele agiu das mais variadas formas sem estar ligado a um lugar específico. E vocês, no entanto, são apegados a um lugar específico. Essas são as ênfases de Estevam aqui nesse seu discurso. A rejeição dos líderes de Deus e a desconsideração do fato de que Deus sempre trabalhou e agiu no povo sem estar restrito, sem estar adstrito a um lugar específico. E isso deixou os israelitas dos seus dias, os seus juízes, que ali no Sinédrio, 71 líderes, ali no Sinédrio, ele deixou esses líderes muito irritados, porque ele os acusou, dizendo, olha, vocês fazem igual e vocês também. E vocês não consideram a realidade de que Deus se manifestou em outras partes. Vocês acham que Deus está limitado a um lugar específico e ele condena isso. Muito bem, nessa quarta parte do discurso de Estevam, que nós estamos estudando, que vai dos versículos 35 a 50, nós vemos nessa quarta parte a rebeldia de Israel, nos versículos 35 a 50, nós vimos, eu falei para vocês, que nessa quarta parte, Estevam destaca três lições. Então, nessa quarta parte, ele destaca três lições que essa história mostra, que essa história evidencia. A primeira delas, Israel rejeitou um salvador no passado. Então, nos versículos 35 a 50, no comecinho desse grande bloco, Estevam enfatiza isso. Israel rejeitou um salvador no passado. E isso, Estevam enfatiza nos versículos 35 a 39. Olha, vocês rejeitaram Moisés no passado. Vocês rejeitaram um salvador no passado. Nos versículos 35 a 39, ele realça isso. Na sequência, isso nós já estudamos. Essa parte aqui, do 35 ao 39, nós já estudamos, já vimos cada pedacinho, vimos os textos do Antigo Testamento, tudo isso nós já olhamos. Na segunda parte desse título maior, dos versículos 35 a 50, isso, 35 a 50, na segunda parte, a segunda lição dentro desse bloco é a seguinte, Israel adorou a obra de suas mãos no passado. Isso está nos versículos 40 a 43. Então, nos versículos 40 a 43, Estevam destaca isso. Olha, Israel fez ídolos, ídolos, ídolos que representavam estrelas, ídolos que representavam Saturno. E ele menciona isso, ele fala, ele cita a Amós 5, 25 a 27, dizendo, olha, vocês não adoraram de verdade o Deus de Israel durante a sua jornada no deserto, não. Vocês ofereciam sacrifícios ao Deus de Israel, mas, na verdade, em segredo, vocês serviam deuses falsos. Estevam, aqui, ele cita a Septuaginta, ele cita a Amós na Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o Grego. É uma tradução que foi feita no segundo século antes de Cristo. E essa tradução foi muito usada pelos apóstolos, pelos escritores e pregadores do Novo Testamento. A Septuaginta era muito popular entre os escritores do Novo Testamento, entre os judeus de todo o mundo. Era uma boa tradução do Antigo Testamento. Então, Estevam, que era um judeu helenista, ele era um judeu de fala grega, ele cita a Septuaginta. E ele fala, olha, vocês levantaram o tabernáculo de Moloque, a tradução da Septuaginta, e a estrela do deus Renfã. Enfim, esses deuses todos, que ele menciona aqui, o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, quando você olha para o texto do Hebraico, que foi vertido para o grego na Septuaginta, você descobre que esses deuses todos estavam ligados a planetas. Eram, na realidade, deuses que representavam o deus Saturno, Saturno, o planeta Saturno, eles adoravam astros. Nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4, que eles não deveriam adorar nem representações de animais, nem pássaros, peixes, ou outro animal qualquer, e também não deveriam olhar para o céu e se curvar diante das estrelas, ou do sol, ou da lua. Mas eles fizeram exatamente isso, e fizeram símbolos dos deuses estelares, por assim dizer. E, com isso, eles adoraram as obras de suas mãos no passado. Então, Estevam destaca isso, olha, é parte da história de vocês rejeitar líderes, que Deus levanta, e adorar a obra de mãos humanas. Isso faz parte da história de vocês. Os pais de vocês fizeram isso, e vocês não abandonaram o costume dos seus pais. Vocês também rejeitam líderes que Deus levanta, e vocês também adoram a obra das mãos de vocês. Que obra das mãos deles, eles adoravam? O templo. O templo lá em Jerusalém. Eles também adoravam a obra das mãos deles próprios. E, então, nós chegamos na terceira etapa, na terceira lição desse bloco maior do discurso. Então, nós estamos aí na quarta parte do discurso, a rebeldia de Israel. Essa quarta parte do discurso tem três lições. A primeira lição, Israel rejeitou um salvador no passado. A segunda lição, Israel adorou a obra de suas mãos no passado. Versículos 40 a 43. E a última lição vem agora. Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Isso você vê nos versículos 44 a 50. Nos versículos 44 a 50, que são os versículos que nós veremos agora, nós descobrimos como Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Então, lendo esses versículos, nós vamos aprender como eles fizeram isso, como eles agiram assim. E terminaremos, então, essa sessão do discurso de Estevam. Aí vai faltar só um pedacinho do discurso que nós vamos estudar na próxima semana, no domingo pela manhã, se Deus permitir. Então, vejam aí esse trecho que mostra que Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Versículos 44 a 50. Eu vou ler o texto corrido para que os irmãos não percam o pensamento e depois nós vamos observar cada pedacinho do trecho para que os irmãos entendam como foi essa distorção sutil que Israel fez do conceito de Deus lá atrás e que ainda persistia nos dias de Estevam. Fala assim o texto, versículo 44 a 50. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Muito bem. Até aqui, então, esse é o trechinho que nós vamos ver hoje. Então, note bem, você deve me acompanhar aqui agora, porque eu quero mostrar alguns detalhezinhos para você, a fim de que você possa perceber melhor qual é o argumento de Estevam aqui. Estevam quer mostrar aos seus algozes, aos seus juízes, que Israel distorceu o conceito de Deus no passado. Mas não somente isso. Ele quer realçar que essa distorção do conceito de Deus que Israel realizou no passado, essa distorção ficou, ela pegou, ela entrou na cabeça dos judeus e persistia até os tempos de Estevam. E essa distorção estava presente na cabeça dos juízes de Israel, na cabeça dos membros do Sinédrio. Estevam quer mostrar isso. Olha, houve uma distorção lá atrás. Isso foi muito sutil, uma distorção muito sutil, mas isso aconteceu. E o que acontece é que vocês, ele vai dizer na sequência, vocês, sendo homens de dura serviço, vocês não aprendem, vocês não se emendam, vocês não ouvem a voz do Espírito Santo, vocês sempre resistem a voz do Espírito Santo. Houve uma distorção lá atrás. Essa distorção entrou na cabeça do povo. Vocês, como líderes, acolheram essa distorção. Os profetas se levantaram e alertaram, e falaram, e falaram, e falaram, mas vocês não ouvem, vocês não escutam. Essa distorção fica na cabeça de vocês. E quando alguém se levanta e aponta essa distorção para vocês, vocês são tomados de ódio. E vocês atacam as pessoas que alertam vocês. Vocês atacaram os profetas que alertaram sobre essa distorção. Vocês atacaram, no final das contas, vocês atacaram o próprio Filho de Deus. Vocês atacaram e o mataram. Vocês sempre resistem a voz do Espírito Santo quando Ele corrige vocês. Ele vai dizer isso na próxima sessão. Ele vai mostrar a distorção deles em relação ao templo e tudo mais. Ele vai mostrar que eles acolheram essa distorção já antiga, da época dos seus ancestrais. Ele vai mostrar que essa distorção tentou ser corrigida. Deus tentou corrigir essa distorção através dos seus profetas e do seu próprio Filho, mas eles nunca o viram. Nunca. Eram homens de dura serviço. O dura serviço é o homem que não se curva. Ele tem isso aqui, isso aqui nele é duro. Então ele não se curva. Ele fica sempre assim, nariz empinado, dizendo que não fiz nada de errado, o que eu estou fazendo está certo. Ele age assim. Tem a serviço dura, ele não se curva. E é isso que Estevam percebe neles e vai falar isso na próxima sessão que vamos estudar no domingo que vem. Vamos então ver como Estevam constrói esse argumento dizendo que eles tinham distorcido o conceito de Deus no passado. Acompanhe aí. Veja. Versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre eles. Bom, por que ele fala isso? Aqui tem um cutucãozinho de leve aqui nos líderes. Está dizendo o seguinte, olha, eles adoraram, lembre-se, eu estou falando aqui, de uma geração que adorava outros deuses, que adorava os deuses estelares, que adorava Saturno, que fazia símbolos e ídolos do deus Saturno. Ele fazia isso. Agora, note bem, o tabernáculo do testemunho estava entre eles. Pergunta, a presença do tabernáculo garantia obediência, santidade e retidão? Não. A presença do tabernáculo de Deus entre eles não garantia nada. Por quê? Por culpa de Deus? Não. Por culpa da maldade deles. Mostrando ali o fato, note bem, o fato de existir um tabernáculo, o fato de existir um templo, não foi garantia de retidão e de piedade. Eles adoravam ídolos falsos, é claro, como todo ídolo é falso. Eles adoravam Saturno, adoravam os astros do céu, e faziam isso. Faziam isso com o tabernáculo no meio deles. Eles faziam isso. Então, não se enganem, líderes judaicos, não se enganem, vocês aí, mestres aí da lei e juízes aí do Sinédrio, não se enganem. O fato de haver um templo no nosso meio não nos dá garantia nenhuma de sermos pessoas íntegras e retas. Muito cuidado com essa associação. Achar que o fato de haver um lugar sagrado, isso automaticamente gera piedade no povo. Não gera. Note bem, no passado havia o tabernáculo e eles adoravam estrelas. Hoje há esse templo. E olha o que vocês fizeram com o Filho de Deus. Então, nós temos aqui uma lição muito importante. Nós temos aqui nessa sutileza aqui de Estevam, nessa citação, quando ele diz o tabernáculo, o testemunho estava entre eles no deserto, eles que adoravam imagens. O tabernáculo estava entre eles. Quando Estevam diz isso, ele está se referindo, ele está dando um cutucãozinho nessa realidade. Então, tome cuidado. Muita gente acredita nisso. Muita gente acredita que a santidade, para que ela exista, é necessário que haja um lugar. Então, se eu estiver naquele lugar, então eu serei santificado. E isso nunca aconteceu. Nunca. Nós precisamos estar conectados a um lugar para sermos santificados. Há pessoas que fazem peregrinações, há lugares sagrados, há pessoas que vivem uma vida totalmente suja, evangélicos mesmo, vivem uma vida totalmente suja, e aí, quando precisam de alguma coisa, correm para um lugar sagrado, templo, lá da denominação deles, ou coisa assim. Tentam associar, tentam associar santidade ao lugar. E Estevam mostra, olha, não necessariamente. Pode acontecer de você ter um lugar sagrado, de você estar dentro de um lugar sagrado, e ainda assim o seu coração estar longe de Deus. Não se engane. Muitas pessoas fazem isso. Eu tenho uma vida dupla. Eu tenho uma vida dupla no sentido de, durante a semana, fazem tudo o que é mal. Todo tipo de imundícia, imoralidade, desvios, desobediência, tratam mal a família, a esposa, aos filhos, são irresponsáveis, são desonestos, e vivem assim, vidas sujas. Mas, quando correm para o lugar sagrado, lá o seu salão de cultos, lá na igreja que frequenta, ali, associam aquele lugar à necessidade, ali, de serem santos. E aí, ficam santinhos ali, fazem oração, falando bonitinho, cantam bonitinho, vão lá na frente, enfim, fazem todas essas coisas, e acham que, que isso, é algo que, agrada a Deus. Na realidade, a Bíblia mostra, claramente, não há uma conexão necessária, entre o lugar sagrado, e a santidade. Pode acontecer, claramente, de alguém se aproximar, de um lugar que considera santo, e ter uma vida, totalmente corrompida, e suja. Então, ir a lugares sagrados, até, na realidade, são, hoje em dia, falsos lugares sagrados, falsos, há vários aí, lugares sagrados falsos. Isso, não produz santidade em ninguém. Tem gente que vai para a Terra Santa, para Jerusalém, achando que vai se santificar mais. Tem gente que se batiza no Rio Jordão, achando que vai se santificar mais. Tem gente que vai para Aparecida, achando que vai se santificar mais. E várias coisas aí, sobe o Monte Sinai, faz oração no Monte Sinai, achando que vai se santificar mais. No Brasil, quem não tem dinheiro, ao invés de subir no Monte Sinai, sobe no monte, qualquer perto da sua cidade, só que em São Paulo, sobe no pico do Jaraguá, e acha que vai se santificar mais. Tudo isso, não passa de bobagens imensas. Lugares, não estão associados, à santidade de ninguém. A pessoa pode ter lá, um lugar que ela considera sagrado, ir lá, e ser toda devota, ali naquele lugar, e no dia a dia, no seu dia a dia, ter uma vida suja, imunda, adorando, não os deuses estelares, não estrelas, mas adorando outras coisas muito piores. Muito bem, o texto aqui, então, continua. O tabernáculo, o testemunho, estava entre nossos pais, no deserto. como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? Quem tinha feito? Quem tinha colocado o tabernáculo ali? O próprio Deus foi aquele que disse a Moisés que o fizesse. Deus, então, mostrou o modelo a Moisés e eles obedeceram. Fizeram o tabernáculo direitinho, bonitinho. Lá era uma tenda, era uma tenda móvel, ela era desmontável, então, era possível levá-la para todos os lugares enquanto eles viajavam ali no deserto. Isso era praticado ali, eles desmontavam e montavam o tabernáculo e quem tinha estabelecido o tabernáculo daquele jeito tinha sido o próprio Deus. Então, não tinha nada de errado com o tabernáculo. O que estava de errado, o que havia de errado era com a vida das pessoas. Veja, então, agora na sequência o versículo 45. Ah, ele fala o seguinte, ele chama o tabernáculo de tabernáculo do testemunho. Por que tem esse nome? Muito simples. Se você acompanha os estudos de Hebreus nas quartas-feiras, nas quartas-feiras nós temos estudado Hebreus 9. Se você acompanha o estudo de Hebreus 9 nas quartas-feiras, você sabe. O nome do tabernáculo era a tenda do testemunho porque dentro da Arca da Aliança, dentro, existiam objetos que testemunhavam algumas coisas. Por exemplo, havia as tábuas da lei que testemunhavam acerca da vontade de Deus para o seu povo, como Deus queria que o seu povo vivesse. Eram as tábuas do testemunho. Eram tábuas que apontavam para o que Deus queria para eles. Testemunhavam o que Deus queria para eles. também existe a Ara de Arão que floresceu, que testemunhava qual era a família que deveria atuar como sacerdotes. E também havia um pote com o maná que testemunhava acerca do cuidado e da provisão de Deus para com o seu povo. Então, por isso, o tabernáculo que tinha esses testemunhos era chamado de tabernáculo do testemunho. Muito bem. Versículo 45 fala aí, então, do tabernáculo. Agora, veja o 45 que é aqui que começa a sutileza do ataque de Estevão. É aqui que começa Estevão mostrando como eles distorceram o conceito de Deus. Ele fala assim, ele conta a história. Bem rapidinho, ele resume. Ele fala assim, o qual, ou seja, esse tabernáculo, nossos pais com Josué, Josué é o sucessor de Moisés. Você conhece a história da Bíblia. Você já leu o Antigo Testamento, pelo menos os livros históricos. O texto fala que os nossos pais, os hebreus do passado, dos dias de Moisés, com Josué, tendo recebido, a geração de Josué recebeu o tabernáculo. O levaram. Eles o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Isso aqui é a história do livro de Josué. Josué, sucessor de Moisés, entrou na Terra Prometida, atravessou o Jordão e começou a conquista. A primeira cidade que ele conquistou foi Jericó, famosa cidade de Jericó, com as muralhas ao redor e as muralhas caíram ali milagrosamente. Eles invadiram a cidade, destruíram tudo. Começaram ali, então, a sua campanha de posse da terra que Deus havia dado. A terra já era deles, Deus deu para eles a terra. Mas, agora, eles tinham que tomar posse dessa terra que Deus lhes havia dado. E o texto aqui, então, fala disso. Nos dias de Josué, ele entrou, tomou posse das nações e o tabernáculo que tinha sido construído por Moisés foi levado junto. Eles levaram o tabernáculo junto. Olha o que acontece. É uma história bem resumidinha dele aqui. Agora, ele está correndo com a história, resumindo a história. Ele fala assim, até os dias de Davi. Olha que salto que ele deu. Ele fala do tabernáculo entrando na terra nos dias de Josué e, num versículo só, ele já pula para Davi lá na frente. Então, passa Josué, passa o período dos juízes todos, os famosos juízes. O juiz mais famoso foi Sansão. Passa o tempo de Samuel, Samuel antes de Sansão. Passa o tempo de Samuel, passa todo esse tempo aí. Não, Samuel é depois de Sansão. Passa todo esse tempo aí, passa todo esse tempo aí e chega nos dias de Davi, passa o tempo de Saul. Passa tudo isso aí e chega nos dias de Davi. Então, Estevam dá um salto, ele dá um salto na história. Fala, olha, o tabernáculo entrou na terra com Josué e permaneceu lá naquelas nações até os dias de Davi. Ele salta num versículo só, ele pula para bem longe, ele sai lá de Josué e pula lá para Davi. É um grande salto que ele dá. E note bem por que ele faz isso. Veja, olha só, chegou em Davi, aí ele vai comentar, aí ele fala, Este Davi, famoso Davi, aquele que matou Golias, este achou graça diante de Deus. Achar graça significa que Deus passou a favorecê-lo, Deus passou a abençoá-lo e a favorecê-lo. Isso é achar graça. Não é que achou engraçado, não é isso. É achar graça que Deus passou a favorecê-lo, a abençoá-lo, a estar com ele e a ajudá-lo. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Note bem o que acontece aqui. Aqui, nesse momento, Estevam mostra como surgiu a ideia de um templo. Como foi que surgiu a ideia de um templo? Porque os judeus adoravam, nossa, o templo para os judeus era tudo. Como surgiu essa ideia? Ele explica aqui. Davi achou graça diante de Deus e, por ter achado graça, estava em paz, tranquilo, descansou dos seus inimigos, o seu reinado foi consolidado. Então, ele fez o quê? Ele olhou ao redor, tranquilo, sossegado, e lhe suplicou então a Deus o seguinte, olha, eu quero construir uma morada para o Deus de Jacó. Ele falou isso. Então, ele se preocupou em fazer um lugar mais fixo para o Deus de Jacó. Agora, é interessante notar que, quando você lê a história de Davi, você percebe, é uma coisa que passa um pouco despercebida, é verdade, mas, se você ler com atenção, você vai descobrir que Deus não fazia questão disso, não. Davi quis construir um templo, mas, quando Deus conversou com ele sobre esse assunto, fica bem claro, você lendo o texto, você percebe que Deus não fazia muita questão disso, não. Deus não fazia muita questão eu faço, nunca exigi isso, nunca, nunca senti falta de um templo, nunca senti falta de uma morada, eu não faço questão disso, não. Dá uma olhadinha, veja, veja aí o texto, como Deus recebe essa proposta, veja aí, segundo Samuel 7, Estevam, recorda isso, recorda esse trecho aqui, veja como Estevam recorda esse trecho aqui, segundo Samuel, capítulo 7, veja como, como Estevam recorda esse trechinho, é esse pedacinho que eu vou ler que Estevam está recordando, olha só, 7, segundo Samuel 7, versículos 1 a 7, fala assim, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, então quem foi para Israel comigo, ano passado, visitou aqui a casa de cedros, em que Davi morava, não é que a casa era feita de cedro, era revestida as paredes de cedro, era um palácio, nós visitamos lá, os irmãos que foram para Israel comigo, visitaram o palácio de Davi, ali no Monte Moriá, na parte mais baixa do Monte Moriá, mais ao sul de Jerusalém, então viram lá um pedacinho lá, o que sobrou, as ruínas do palácio de Davi, ele morava lá, naquele local que os irmãos que foram comigo viram, e morava ali, e ele via, ele via que o tabernáculo, o templo de Deus era só uma tenda, ele num palácio, todo bonitão, de cedro, palácio bonito, no alto de uma montanha, e o tabernáculo, a casa de Deus, uma tenda qualquer ali, muito bem, olha o que ele fala, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, disse Natan ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, então Natan falou, pode, vai em frente, não tem problema, mas olha o que aconteceu, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Estou dizendo, por acaso, eu pedi isso alguma vez? Por acaso, eu exigi isso de alguma tribo? Eu sempre me manifestei ali no tabernáculo. E, por acaso, Davi, você tem alguma notícia de eu ter procurado algum líder de alguma tribo, de eu ter levantado algum profeta, alguma pessoa, e ter dito para essa pessoa ali, eu quero uma casa de cedros. Alguma vez eu pedi isso? Eu nunca pedi isso. Ou seja, na história do Antigo Testamento, nós percebemos que Deus, ele não fez questão da construção de um templo. É claro, na sequência, na sequência da história, ele fala, olha, vai ser construído, sim, um templo. Vai ser. eu vou sim abençoar a construção de um templo e isso vai acontecer nos dias de Salomão. Isso vai acontecer. Mas, de antemão, eu quero deixar claro que isso não é uma prioridade central para mim. Não é uma prioridade central para mim ter uma casa para eu morar aí na Terra. Ele quer mostrar já logo de cara isso. Vai haver isso, mas vai haver isso como um lugar para vocês. Para vocês me adorarem. Não é um lugar em que eu vou estar adestrito morando ali. Eu não preciso disso. Eu nunca precisei disso. Então, notem, essa é uma distinção sutil. Deus está dizendo, olha, eu não preciso de casa nenhuma. Eu nunca exigi de vocês uma casa. eu nunca exigi de vocês um lugar onde eu fique ali morando ali em definitivo. Uma casa própria. Eu nunca pedi casa própria para vocês. Nunca. Vocês vão construir, sim, um templo. Mas, notem bem, esse templo, Deus queria que eles entendessem, esse templo é para vocês me adorarem. Esse templo que eu vou exigir, a antiga aliança exigia um lugar específico de adoração. É diferente da nova aliança. A nova aliança não tem essa exigência. Mas, a antiga aliança exigia um lugar específico de adoração. Mas, aquele lugar específico de adoração é para Israel. Para Israel me adorar, não para eu morar ali. Então, essa era uma distinção sutil, mais ou menos sutil, na verdade, até clara. Até clara. que os israelitas não conseguiram entender. É aqui, é nesse ponto que está presente a distorção do conceito de Deus. Aqui, é interessante notar nos versículos 45, quando o texto 46, quando o texto diz assim, este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada, morada. Essa palavrinha morada é a palavrinha esquenoma. Esquenoma é uma morada, claro, foi traduzido como morada, mas ela tem menos a ideia de uma morada fixa. Tanto que Pedro, na segunda epístola, quando usa essa palavra, essa palavra é traduzida para o português como tabernáculo. No texto de segunda de Pedro 1,13, é a mesma palavrinha. A mesma palavrinha esquenoma é traduzida em segunda de Pedro 1,13 como tabernáculo. Então, a noção ali de um lugar para Deus se manifestar, não uma casa definitiva, não uma casa onde ele fosse morar e ficar adestrito morando lá dentro, não isso, mas um lugar onde ele se manifestasse temporariamente, eventualmente, uma estalagem, uma estalagem onde ele ficava de passagem, isso, sem problemas. Olha, Davi quer construir para nós, para Deus, ele quer construir uma espécie de estalagem, um esquenoma, uma tenda, onde Deus se manifesta de modo temporário. Na realidade, essa casa, essa habitação, não é nem para Deus, na realidade, essa habitação é para o povo, para o povo adorar a Deus. Tanto que existem algumas traduções, note bem, existem traduções em que o versículo 46, olha o versículo 46, algumas traduções dizem de prover morada para Jacó. Tem tradução que não coloca a palavra, a expressão o Deus de Jacó. Tem tradução que só coloca a expressãozinha, uma morada para Jacó. É isso. Aquela morada é para Jacó, para Israel. Israel vai se fixar lá, para adorar Deus lá. Agora, para Deus, aquilo não é uma casa. Para Deus, aquilo é uma estalagem. Para Deus, aquilo é um ponto de parada, onde ele se manifesta ali, eventualmente, mas não é a casa dele. Não dá para fazer uma casa para Deus. Os céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Não tem como construir uma casa para ele. Então, essa compreensão foi essa compreensão que o povo de Israel perdeu. Deveriam pensar o seguinte, olha, Deus, ele, primeiro, não faz questão de casa nenhuma para ele. Se vocês vão construir, vão construir nos dias de Salomão. Mas, mesmo assim, mesmo construído, lembrem-se do seguinte, a casa que vocês vão construir é para vocês. É uma casa para a adoração que vocês vão usar. E, para Deus, nem é uma casa. Para Deus, é uma tenda, é uma estalagem temporária. Não dá para você colocar Deus habitando dentro de um salão. Não tem como fazer isso. Vocês têm que compreender isso. Mas, o que aconteceu? Os judeus perderam essa noção. Note o que aconteceu no versículo 47. Veja, mas, aqui existe já um entretanto aqui, um entretanto. Parece, quando Estevam usa essa expressão, esse entretanto que aparece aqui, essa palavrinha, a palavrinha lá, parece que ele quer mostrar que foi aqui que os problemas começaram. Ok, Davi quer construir lá uma casa, Deus fala, não, eu não faço questão, vocês vão construir, mas, note, vai ser uma casa para vocês, para mim, vai ser só uma estalagem. Mas, no versículo 47, Salomão edificou a casa. aqui, aqui já muda a palavrinha, aqui não é mais a palavrinha esquênoma, aqui a palavrinha oikos, aqui o que Salomão construiu foi uma casa para Deus habitar. Agora, notem bem, os problemas começaram aqui, na cabeça de Salomão, esse problema não existia, porque Salomão entendeu, Salomão entendeu que Deus não iria habitar lá. se você olhar o dia da consagração do templo, em 1º reis 8, 27, você vai ver a compreensão de Salomão. Salomão edificou o templo, edificou, Salomão edificou uma casa, edificou, mas ele edificou uma casa para Israel, para que Israel adorasse, não para Deus morar. Salomão sabia muito bem que não dava restringir Deus a um lugar. Veja, 1º reis 8, 27, olha o que Salomão fala, 1º reis 8, 27, palavras de Salomão durante a consagração do templo, ele fala assim, mas de fato, ele diz, habitaria Deus na terra? É a oração de Salomão na consagração do templo que ele construiu, que Davi quis construir, e não construiu, mas ele construiu, mas veja a visão dele, ele tinha a visão certa, é a partir de agora que vão destruir tudo, é a partir de agora que a visão vai ser corrompida, ele diz aqui, mas de fato, habitaria Deus na terra? Resposta, não, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, Salomão não sabia perfeitamente, olha o que eu estou construindo aqui, não é uma casa onde Deus mora aqui dentro e fica distrito, aqui não é isso, nós não podemos fazer isso com Deus, nós não podemos enjaular Deus, não podemos, este lugar que eu construí é uma casa, mas é uma casa para nós, é uma casa para Jacó, Deus vai se manifestar aqui, Deus vai mostrar a sua presença aqui, mas ele vai fazer isso como alguém que passa por aqui, que focaliza esse lugar e eventualmente ele vai fazer isso, mas a casa é para nós, nós, Jacó, nós, Israel, é que vamos ter isso como um lugar fixo da nossa adoração como Deus quer que seja, mas Deus mesmo, ele não pode ficar trancado, ele não pode ficar confinado a um lugar, Estevam, Abraão, Salomão, Salomão, entende isso, diz isso expressamente, mas os problemas começaram, como os problemas começaram, qual foi o erro daqueles homens, olha só, o versículo 48 dá uma sugestão, olha só, ele cita, ele vai citar daqui a pouquinho Isaías, mas olha o que Estevam fala aqui, entretanto, Salomão construiu casa, entretanto, diferente do que vocês pensam, vocês aí, líderes judaicos, não habitam o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, vocês, de novo, estão se apegando a coisas feitas por mãos humanas, os seus ancestrais no passado, rejeitaram os líderes de Deus, vocês fizeram isso, os seus ancestrais no passado, adoraram obras de mãos humanas, vocês estão fazendo isso com este templo aqui, qual a visão de vocês, na visão de vocês, falsos mestres, falsos líderes, líderes de mente corrompida, na visão de vocês, vocês trancaram Deus dentro de um lugar, vocês entendem que Ele é poderoso, sim, mas Ele é como um animal forte, um animal feroz e forte, mas está trancado numa jaula, é assim que vocês vêm Deus, vocês colocaram Ele dentro do templo de vocês, trancaram Ele lá dentro, vocês tem temor dEle? Vocês falam que tem, porque Ele é forte, Ele é forte, é um animal forte, animal forte, feroz e poderoso, mas está trancado, trancado dentro do templo de vocês, e vocês então perderam o medo dEle, e por perderem o medo dEle, e por terem trancado Ele aí dentro, vocês também acham que podem manipulá-lo, guardem essa palavra, os líderes judaicos acreditavam que podiam manipular Deus, alguém fala algo contrário, eu não aceito aquilo, eu tapo os meus ouvidos, eu acho que eu posso manipular Deus, eu faço ali os meus sacrifícios, eu ofereço lá os animais, eu ofereço lá os carneiros, eu ofereço lá o incenso, então acho que eu posso manipular, eu posso domar aquele animal feroz, eu tenho Ele trancado dentro do templo, ele está trancado ali, a casa dele, a habitação dele, a jaula dele, eu tranquei ele lá dentro, ele é forte, eu sei, ele é forte, grandão, mas eu tenho a chave, está trancadinho lá, e eu consigo domá-lo, eu consigo domesticá-lo, eu consigo fazer com que ele faça o que eu quero, eu consigo, eu consigo, eu posso desprezar os seus comandos, porque eu não preciso ter medo dEle, Ele está sob o meu controle, e eu administro Deus como eu bem entendo, esse foi o problema daqueles homens, eles pensavam assim, então notem, eu escrevi uma frasezinha aqui, assim, os israelitas haviam distorcido o conceito de Deus, diminuindo-o, colocando-o dentro de quatro paredes, olha só, já viram isso em algum lugar? colocando-o dentro de quatro paredes, e tendo como seu prisioneiro, assim era o Deus dos israelitas dos dias de Estevão, um Deus assim era manipulável, não precisando ser temido, era sim poderoso, e era poderoso, mas como uma fera terrível, estava enjaulado, e podia ser controlado e domado, desse modo, os líderes judaicos se colocavam acima do próprio Deus, claro, Deus estava lá trancado numa jaula, e não ouviram suas palavras dadas por meio do seu filho, Deus falou por meio do seu filho, eles não ouviram, por quê? Eles não tinham temor, na cabeça deles, Deus estava enjaulado, trancado dentro de um tempo, era assim a visão deles, no versículo 48, Estevão faz a conexão, quando ele usa a expressão obra de mãos humanas, ele faz a conexão disso com a idolatria, vocês também têm um lugar, no caso, os israelitas do passado tinham estátuas, vocês têm uma construção, tudo obra das mãos humanas, e assim como eles adoravam aquelas estátuas, vocês adoram também este lugar, este lugar é o lugar adorado por vocês, ah, como vocês adoram este lugar e se apegam a ele, porque na cabeça de vocês, este é o lugar da jaula de Deus, este é o lugar que possibilita que vocês manipulem a Deus ao seu bel prazer, vocês acham que Deus está preso lá dentro, sob o controle e o domínio de vocês, e vocês não ouvem nada do que ele diz, porque vocês não têm medo dele, e não têm medo dele, porque ele está trancado sob o comando e o domínio de vocês, Estevam então segue, e ele cita Isaías 66, 1 e 2, vejam, vejam o que ele diz nesses dois versículos, ele fala assim, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, ele cita Isaías 66, 1 e 2, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso, os profetas estavam tentando, e eles estavam tentando mostrar que aquilo tudo era bobagem, que não tem como você restringir Deus a um lugar, versículo 50, não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas, não era errado ter construído o templo, o próprio Deus falou para Salomão construir, o errado foi vocês acharem que a casa era para mim, e acharem que poderiam me trancar lá dentro, quando eu sou o Senhor dos céus e da terra, os céus e os céus dos céus como em Salomão não podem me conter, vocês acharam que poderiam me colocar aí dentro, me trancar aí dentro, me controlar, me manipular, e me dominar como se eu fosse um animal trancado numa jaula, isso está errado, esse lugar não era para ser a minha casa, a casa onde eu habito ali, definitivamente preso lá dentro, era destrito aquilo, era para ser a casa de vocês, para que vocês fossem para lá e se fixassem lá me adorando com todo o coração de vocês, vocês não entenderam o objetivo do templo, vocês perverteram o centro do templo e mudaram o conceito do próprio Deus, reduziram Deus a um bicho enjaulado sobre a manipulação e o controle de vocês, eu fiz aqui uma notazinha que diz assim, quando um lugar, quando um lugar é tido como sagrado, então eles pegaram que é a jaula de Deus, Deus está aqui dentro, e essa mentalidade tem até hoje, muita gente acredita que há lugares onde Deus está lá dentro, então o católico vai para a parecida, ele acredita que Deus está lá dentro daquela igreja lá, alguns pentecostais, mesma coisa, durante o tempo do Covid, muitos pentecostais enfrentam essas igrejas lá adorando ali dentro, como se lá dentro fosse um lugar sagrado, e outros lugares sagrados espalhados por aí, os muçulmanos tendo Meca e outros lugares, então note, quando um lugar é tido como sagrado, como lugar onde Deus habita lá dentro, as pessoas passam a venerar aquele lugar, isso acontece no catolicismo, no islã, no pentecostalismo, no meio até tradicional, você vê isso, você vê igrejas batistas, presbiterianas, sacralizando um local, como se ali Deus morasse lá dentro, quando isso acontece, o Deus verdadeiro é esquecido, em favor da adoração e devoção ao lugar, aí todo mundo respeita o lugar, já viram isso? A pessoa chega no lugar, ali ele é um santo, saiu dali, Deus me livre, o que é aquilo? A vida porca, suja e imunda, ele venera o lugar, ele está no lugar, ali ele é santo, ali ele canta, ali ele é pedra, ele está venerando, na verdade não a Deus, ele está venerando o lugar, então ele vai para Jerusalém, ele venera o lugar, ele sobe o Monte Sinai, ele venera o lugar, ele fica lá santo, orando no lugar, ele vai ao templo da Assembleia de Deus, lá onde ele adora, ele vai lá e venera, ele ajoelha lá e tal, e ali santo, e adora e tal, mas é o lugar que está sendo venerado, ele acredita que aquele lugar é sagrado, eu conheço uma igreja batista, em que quando você entrava, você não podia falar lá dentro, não tinha nem começado o culto ainda, nada, mas você não podia falar lá dentro, e quando o culto acabava, você não podia falar também, as pessoas diziam assim, você só pode falar só lá fora, porque aqui é o lugar sagrado, então tinha que venerar o lugar, cria-se uma idolatria do lugar, e isso aconteceu naqueles dias, e isso acontece ainda hoje, para o crente, nós que somos crentes, nós não temos ídolos, nem ídolos em forma humana, nem ídolos em forma de salão, nem ídolos em forma de catedrais, nós não temos isso, nós cremos que Deus está em toda parte, em todo lugar, por isso, o crente verdadeiro demonstra sua devoção onde quer que vá, porque para ele, para ele, para o crente, todo o universo é o lugar da habitação de Deus, então em vez de ele mostrar a santidade só no lugarzinho sagrado lá, na igrejinha dele, ou na catedral, ou no salãozinho, ou em outros lugares por aí afora, ele demonstra devoção em qualquer lugar, porque ele sabe, Deus está em toda parte, Deus habita os céus dos céus, ele está presente em todo lugar, de modo que eu, então, vou demonstrar devoção em qualquer lugar, e não só num lugarzinho ou no outro, eu não vou ser um idólatra de salões, eu não vou idolatrar salões, eu não vou idolatrar catedrais, eu não vou idolatrar igrejas, não vou fazer isso, eu vou servir o meu Deus em qualquer lugar, porque ele não habita naquele quadradinho, naquele salãozinho, ele não habita naquele espacinho, lá naquela catedral, ele habita em todo o céu e toda a terra, ele é o Deus que habita em toda parte, então, em toda parte, eu vou mostrar devoção, porque em toda parte, ele está presente, isso não significa deixar de ir na igreja, nada disso, nós não vamos à igreja por causa do lugar, aquele lugar na igreja são paredes feitas de pedra, de pau, paredes feitas de cimento, de tijolos, é isso, nós não vamos lá porque aquele lugar é sagrado, não, nós vamos ali porque Deus mandou que nós nos reuníssemos, então, se nós temos um lugar que tem espaço para isso, nós vamos nos reunir lá, se Deus nos deu um lugar que tem espaço suficiente para isso, amém, é o nosso caso, na nossa igreja, igreja Batista Redenção, Deus nos agraciou com isso, há muitos anos, nos deu um espaço bom para que nós pudéssemos nos reunir, mas aquele espaço não é um lugar sagrado, não, não mais sagrado do que a minha casa aqui, não mais sagrado do que a rua que está lá fora, Deus está em toda parte, em todo lugar Ele está, e se eu quero mostrar devoção em algum lugar, eu devo mostrar devoção em qualquer lugar, se eu devo, se eu quero mostrar devoção num lugar onde Deus habita, então, devo mostrar devoção em qualquer lugar, porque Ele habita em toda parte, mas os judeus perderam essa visão, e eles colocaram Deus lá dentro daquele templo, trancaram ali, e acharam que podiam manipulá-lo, note bem, não só o problema da idolatria do lugar existe hoje em dia, como nós vemos por aí, pessoas adorando o espaço, pessoas adorando a catedral, pessoas adorando o templo, ali que o pastor construiu, que a igreja construiu, não somente esse é o problema, mas também o problema de achar que é possível confinar Deus a um lugar em horários marcados, há pessoas que fazem isso, acham que podem confinar Deus dentro de um lugar, em lugares marcados, em horários marcados, e mais, creem que podem manipular Deus também, assim como os judeus acreditavam que podiam manipular Deus, trancaram Deus lá, e achavam que podiam manipulá-lo, há pessoas hoje que acham que podem manipular Deus também, há pessoas que acham que podem manipular Deus com promessas, ah senhor, se o senhor me der um emprego, então eu paro de beber cachaça, Deus vai ganhar muito, Deus vai ter muita vantagem se você parar de beber cachaça, muita vantagem, você está implorando, o que será dele se você continuar bebendo cachaça, o que será dele, irmãos, será que Deus precisa de alguma coisa, ah senhor, se o senhor, se o senhor me der um emprego, se o senhor curar minha doença, então eu vou na igreja todo domingo, ah, poxa, Deus vai ganhar muito com você, uma grande vantagem, não é você que tem vantagem, de ir à igreja, é ele, é ele que ganha com isso, não você, há pessoas que acham isso, que podem manipular Deus por meio de promessas, de votos, de rezas decoradas, ó, se você fizer essa oração, então Deus vai agir desse jeito, se você falar o nome de Jesus certo, aí Deus ouve, se você falar o nome de Jesus errado, aí Deus não ouve, já viram isso? Você manipula Deus, você tem que falar o nome de Jesus em hebraico, sabia? Se você falar o nome de Jesus em hebraico, aí Deus é manipulável, manipulável, você manipula, ele faz o que você quer, agora, se você falar o nome de Jesus em outra língua, em português, aí não, aí Deus não ouve, então você aperta os botõezinhos certinhos, você manipula Deus como você quer, ele é um bichinho, Deus é um bichinho domesticado, se você falar a palavrinha certa, ele rola, se você falar a palavrinha certa, ele busca o pauzinho, ele é um bicho domesticado, há pessoas que pensam assim, se eu disser a palavra, se eu disser a expressão em nome de Jesus, aí Deus, é jogar o pauzinho, aí Deus como um cachorrinho vai lá e pega e busca o pauzinho para mim, porque eu falei a palavrinha certa, há pessoas que pensam isso, que podem manipular Deus, fazendo essas coisas, há pessoas que podem, acham que podem manipular Deus através de objetos supersticiosos, se eu tiver um menorá em casa, se eu tiver uma arquinha da aliança em casa, aí Deus vai olhar e falar, opa, deixa eu abençoar, porque é um animal domesticado, é um animal treinado, é um animal que quando vê a arquinha, ele abençoa, é um animal que quando vê a arquinha, ele vai lá e lame a sua mão, ele foi treinado, ele foi condicionado a isso, eu vou então na Conde de Sarzedas, aqui em São Paulo, e compro lá uma arquinha da aliança, ou então um menorá, eu compro lá um menorá, é uma estrelinha de Davi, e eu coloco na minha casa, aí eu pego e abro a Bíblia no Salmo 90, e ponho lá aberta, voltada para a porta, então pronto, o animalzinho Deus, ele foi treinado para lamber a minha mão quando ele vê essas coisas, então fazendo tudo isso, Deus que é um animal manipulável, ele vem e lambe a minha mão, ele brinca comigo, fica bonzinho comigo, porque eu consegui manipular Deus, queridos, toda essa mentalidade, é uma mentalidade blasfema, toda essa mentalidade, é uma mentalidade que ofende a Deus, quando você vai na Conde de Sarzedas, ou qualquer outro lugar, e compra uma arquinha, e põe na sua casa, para tentar obter bênçãos de Deus, você está ofendendo a Deus, e chamando-o de tolo, de um animal, de um bicho domesticado, de um bicho treinado, é isso que você faz, quando você coloca esses objetos na sua casa, quando você faz, quando você acha, que desenha uma palavrinha específica, Deus age como você quer, você mais uma vez, está chamando Deus, de um animal domesticado, manipulável, treinado, para fazer o que você quer, desde que você diga a palavrinha correta, você está blasfemando contra Deus, transformando aquele que é, a maior inteligência, a maior mente do universo, em menos do que um animal, é o que você está fazendo, e isso é uma grande blasfêmia contra Deus, e os judeus fizeram isso, e quando eles fizeram isso, o coração deles se corrompeu, e eles taparam os seus ouvidos para a verdade, se você continuar seguindo essas ideias, essas bobagem, essas invenções, quando você escutar a verdade, isso vai criar raiva em você, vai criar ódio em você, a verdade vai produzir raiva em você, e você vai atacar as pessoas que denunciam isso, foi o que aconteceu aqui, na história de Estevão, quando Estevão mostrou essas coisas para aqueles homens, eles estavam com o coração tão corrompido, por essas ideias fúteis, que nasceu rancor dentro deles, ódio dentro deles, e eles atacaram Estevão, e vai acontecer isso também com você, se você continuar acreditando nessas superstições, você vai desenvolver ódio contra a verdade, quando você ouvir a verdade, você vai tapar os seus ouvidos, e vai rosnar contra a pessoa que diz essas coisas contra você, muito bem, Estevão chega nesse ponto, ele mostra o perigo, de trancafiar Deus no lugar, e tentar manipulá-lo, ele mostra o perigo disso, e quando ele chega nesse ponto, então ele parte para o confronto direto, ele chega nos versículos 50 e 53, e ele vai dizer, homens de dura serviço, vocês não entenderam, vocês não entenderam que não dá para manipular Deus, e nem trancafiá-lo, vocês não entenderam, e por causa disso, vocês rejeitaram o Messias, ele vai dizer isso, e vai terminar o seu discurso, de modo bastante severo, e isso nós vamos ver, na próxima semana, na próxima semana, nós vamos chegar ao fim do discurso, de Estevão, muito bem, antes de terminarmos, vamos orar pelos aniversariantes, vamos ver aqui, quem são os aniversariantes, desta semana, tem vários aqui, tem o Júlio, nosso evangelista, faz aniversário dia 7, que é hoje, é hoje dia 7, então, no 7 de junho, o Júlio faz aniversário, junto com a Mônica, Mônica é esposa do Robson, o Douglas, diácono da nossa igreja, só a gente da liderança, faz aniversário dia 7, o Júlio, é evangelista, a Mônica, é esposa de um candidato, ao pastorado, e o Douglas, é diácono da igreja, então, esses três, no dia 7 de junho, fazem aniversário, no dia 8, amanhã, é a Samanta, Samanta Pavão Martins Fernandes, a Samanta não é membro da igreja, mas tem frequentado já há algum tempo, a nossa igreja, há bastante tempo, a nossa igreja, faz aniversário no dia 8, na segunda, na terça, quem faz aniversário é a Roseli, Aparecida Carvalho, essa Roseli, qual que é a Roseli, essa aqui, eu não tenho duas Roselis na igreja, eu não sei qual delas é essa aqui, tem duas, mas, será que é a irmã, irmã da Rosana, Roseli, irmã da Rosana, se for a Roseli, irmã da Rosana, Roseli, parabéns, Deus te abençoe, no dia 9 de junho, uma data bonita, para fazer aniversário, também o Vinícius Biasoto, que é filho do Urso, dia 9, é o filhinho mais novo do Urso, e da Nathalie, então, vamos orar pelo Vinícius também, dia 10, é a Marcela, e a Geise, Marcela e Geise, são jovens senhoras da igreja, que fazem aniversário, no dia 10 de junho, vamos orar por elas também, e aniversário de casamento, tem o Wellington e a Michele, dia 10, o Wellington e a Michele, tem dois nenês lá, Deus tem abençoado o lar deles, com duas crianças, tem também o Ivan e a Márcia, Deus também abençoou o lar deles, com duas crianças, que já são um pouquinho maiores, e no dia 12 de junho, também o casamento do Carlos e da Neia, da Claudineia, também fazem aniversário de casamento, no dia 12 de junho, junto com Ivan e com a Márcia, então, nós vamos orar por esses irmãos, pedindo a Deus que abençoe a todos eles, nessas datas festivas, e logo depois, então, estaremos despedidos, vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo aqui, que o Senhor continue a nos guardar, e a nos abençoar, nós pedimos isso, agradecemos pelo estudo, que o Senhor nos livre, dessas superstições, que prejudicaram tanto o povo judeu, nós pedimos que o Senhor nos guarde, dos enganos do coração, e que a sua palavra continue a nos proteger, nós pedimos também pelos aniversariantes, essa lista que está aqui, no nosso aplicativo, que o Senhor, no nosso grupo aqui, no Aprisco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esses irmãos e irmãs, que fazem aniversário, que o Senhor lhes dê muitos anos de vida, saúde e proteção, e crescimento espiritual também, nós pedimos que o Senhor abençoe também, os aniversariantes de casamento, irmãos e irmãs, que completam mais um ano de vida conjugal, suplicamos suas bênçãos, pedimos que o Senhor esteja com eles, e que por sua graça, eles possam saudar horizontes repletos de paz, de conquistas, de crescimento, em todos os aspectos positivos, que a sua palavra realça, que o Senhor abençoe então, essas datas festivas, e que esses irmãos sejam marcados, por longevidade, por paz, por graça, por misericórdia, por crescimento espiritual, que todas essas coisas, estejam sobre essas vidas, nós pedimos isso, em nome de Jesus, amém.